Bom dia, gente! Tudo bom? Iniciando mais um vlog aqui que eu sei que vocês estão adorando e eu tô ficando muito feliz com isso. O cabelo já tá preso porque tá calor e também porque o cabelo tá sujo. Hoje deveria ser o dia que eu lavo, mas eu não quero lavar, eu tô cansada. Acordei com um peso muito grande nas pernas. Acordei já assim, levantei da cama e senti peso, sabe? E eu já estou de seis meses. Eu acho que é normal começar a sentir essas coisas por agora. Eu sempre falo com o meu médico. Ele fala que é o corpo que tá se adaptando, né? É um peso que não era meu. Eu já engordei ao total da gestação, ao longo da gestação, eu já engordei seis quilos, um quilo por mês. E eu sempre tive 48 quilos, então assim... Mas eu acho que o que mudou em mim foi só a barriga mesmo. Porque barriga, quadril e a cintura só. De resto não mudou mais nada. E o seio que aumentou também. Mas assim, não mudou mais nada. Vamos ver até o final da gestação, com certeza. A pele vai inchar, o rosto vai inchar, os braços incham. Principalmente que a gente está no verão, né? Então é uma loucura. Graças a Deus que o tempo tá fechado agora. Porque o ar fica muito melhor, é muito mais fácil. Ontem mesmo choveu pra caramba. E eu tô indo buscar minha esposa todos os dias, né? Então foi um pouco complicado. Mas eu tô evitando tomar chuva, evitando tomar excesso de sol. Tudo que é demais, né? Porque a gente não pode se medicar. Então eu estou evitando. Mas eu vou fazer meu cafezinho da manhã ali e já volto pra mostrar pra vocês o que eu vou comer, tá bom? Pronto, gente. Fiz meu cafezinho na manhã. Fiz um danone. Fiz não, né? Peguei um danone tradicional da... Muito bom. Ele é muito cremoso. E aí eu coloquei uns cereais aqui em cima. Aí peguei alguns morangos. Passei requeijão nesse pão. Coloquei ele no negócio lá, que eu esqueci o nome. Aí eu coloquei queijo frescal e ovo. Fritei o ovo com azeite. Café só com um pouquinho de açúcar e uma banana. É isso. Já tomei meu café. Agora eu vou lavar essa louça. Aqui tá descongelando o frango pra mim cozinhar mais tarde feijão. Aqui a louça da janta ontem que eu não lavei. Eu fiquei com muita preguiça porque ontem tinha gente aqui e tudo mais. Então eu vou lavar a louça aqui e daqui a pouco eu falo com vocês. Ó, gente. Tô terminando aqui de secar a louça. Limpando meu fogão ali. E aí eu vou barrer o chão, porque meu chão é branco, né? E qualquer fiozinho de cabelo que cai no chão, já dá pra ver. Então é terrível. Limpando meu fogão ali. Limpando meu fogão ali. Limpando meu fogão ali. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava bem bagunçado. Ali em cima eu deixei as tapoers que eu tenho. Todas aqui são tapoers, tá? A maioria foi minha mãe que me deu. O único que eu comprei foi um kitzinho desse aqui, que vem com seis. Que é de colocar feijão pra congelar, essa amarelinha. E aí as outras tá no congelador. É igual essa daqui, ó. Aí eu coloco feijão e congelo. Comprei essa garrafa rosa, que é uma garrafa térmica. E... Só. O resto foi minha mãe que me deu. Aí tem essas aqui. Tem dentro da geladeira também. E tem ali na dispensa, que é onde eu deixo as comidas abertas. Tipo, chocolates, essas coisas. E ali é as que eu mais gosto e é que eu menos uso. Aquelas de ursinho ali que... Ai, eu amo elas. Tem uma Dory lá. E aí eu deixei tudo arrumadinho aqui, ó. As outras que eu tenho são essas aqui. Eu comprei essa. Essa foi minha mãe que me deu. Minha mãe que me deu. Minha mãe que me deu. Essa daqui também. Que é uma queijeira. Minha mãe que me deu. E... Deixa eu ver aqui mais. Pera aí. E essas daqui, ó. Aí essas daqui eu coloco arroz. Essas eu coloco açúcar, sal. Aqui eu coloco chocolate 100% pra cá, o que eu tenho. Aqui eu coloco coco ralado. Aqui eu não lembro o que que tem. Aqui tem bolacha. Aqui tem uns granulados de morango e não sei o que. Ó, gente. Eu vou fazer o almoço aqui. Almoço, na verdade, eu vou fazer janta. Porque eu não almoço, tá? Esse temperinho aqui vai ser pra fazer no frango. Esse no arroz e esse no feijão. Aí eu gosto de usar azeite pra fazer o arroz. É... Pra fazer o frango. Que vai ser um frango desfiado. Vou usar o azeite de dendê. Aqui tem sal. Esse alho aqui é pra mim usar no arroz. E esse aqui, que ele tem cebola, sal e alho. É pra mim usar no frango, tá? Porque como ele é verdinho, eu não gosto de colocar no arroz. Aí aqui tá o arroz. Eu uso arroz parbolizado. Pera aí, deixa eu ver se consigo abrir aqui pra vocês. Como só é difícil. Aí eu não vou conseguir abrir. Aí, abri. Ó. É o parbolizado que eu uso. Aqui em casa a gente só gosta desse. Não gosta daquele macro. Eu não consigo fazer. Ele fica duro. Aí é ali o feijão. Que eu falei pra vocês que tá descongelando. E aqui o frango, tá? O peito do frango. E aí eu já vou começar a fazer. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 De hoje E eu amo, eu amo muito E eu amo muito ler essas historinhas pra ele É um momento muito nosso, assim Ah, gente, não acabou nada Tava grudada a folha aqui, ó E aí tem esse finalzinho Eu acho que sempre, Aí fica aqui os vídeos. Aqui as matérias. E aqui o tema. Agora eu vou dobrar essa roupinha aqui, gente, e vou tomar banho, que já são R$5,55 e R$6,40, eu saio pra buscar meu esposo. Então eu vou terminar aqui rapidinho. Ó, gente, coloquei essa calça aqui. Mas ela tá bem aberta, ó. Não fechei o zíper, não fechei nada, pra não machucar o neném. Porque hoje tá um pouquinho frio. E aí eu coloquei a calça. Ó. Essa calça, ela é R$36,00, mas ela é bem larga. Nossa, que saudade de usar uma calça. E aí eu coloco uma blusa maior assim, ó. E aí eu tampo aqui, ó. Aí não dá pra ver. Como é bom usar calça, gente. Mas, ó, o botão não deixa nem encostar aqui, porque minha mãe tem pavor que eu use alguma coisa que encosta o botão em mim. Aí eu coloco o botão aqui em cima da calcinha, ó. E aí não encosta. Bem aberto mesmo. E aí não machuca bem nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, agora é sete e pouco aí eu vou jantar. Os legumes que eu ensinei pra vocês ficou bem molinho. Aí depois eu tirei a água dele, porque senão ficou muito enxacada. Eu não gosto. O frango também não ficou com muito sem peso. Esse negocinho aqui É carne Que tem no molho Que eu mostrei pra vocês. Aí eu vou tomar água Queria tomar refrigerante, mas eu vou tomar água. E depois eu vou tomar a vitamina Que eu falei pra vocês que agora eu tô tomando. Que é essa materna. Se vocês já tomaram, estão tomando também. Comenta aqui pra mim. E comenta também se vocês tiveram alguma reação. Que uma colega minha falou que teve muita azia quando eu tomou essa vitamina. E eu tô tendo azia. E eu não sei se é por causa da... Do cabelo, do bebê. Ou se é por causa da vitamina. Então comenta aí. Ó, gente, agora eu vou fazer uma vitamina. Vou usar esses molinhos aqui, a banana E o leite. Eu ainda não tomei a minha vitamina. E vou colocar um pouco de açúcar, né? Porque ninguém merece. Meu esposo tá ali, ela lá no lance aí. Ele fica muito de vergonha. Mas o meu marido que ajuda. Ajuda não, porque é obrigação. Né? É, tem que ser obrigação, ué. Ó, vou mostrar pra vocês que eu tomei banho, viu? Troquei de roupa. Ele nem tá chutando pra caramba. De noite minha barriga ficou muito maior. Você tomou banho? Não, toma aí, filho. Tá chata. Ah, ele que não toma banho é pedido e vem falar com o seu. E amanhã eu vou arrumar meu cabelo. Que tá só pela graça de Deus. As espinhas que eu falei pra vocês que estavam me dando. Já tá saindo, ó. Tô secando. E eu tô evitando mexer pra não ficar marcado. E olha como minha raiz tá enorme. Tá até aqui de cabelo novo, ó. Tô quase... Eu ainda tenho ENE, pra quem me pergunta. Ainda tem ENE no meu cabelo. E... Progressiva também já tá saindo. Porque no início da... Antes de ficar grávida, na verdade, eu cortei meu cabelo. Será que tá cantando, meu amor? Antes de ficar grávida, eu cortei o cabelo. E tirei bastante do ENE, mas ainda tem. Gente, vou finalizar o vlog agora. Vou assistir... Um filme. Depois eu vou assistir o Big Brother. Torcer pro Patrick sair. E depois o Hudson. Hudson, né? Se Deus quiser. Aquele povo tem que sair do Big Brother. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Comentar aqui embaixo, tá bom? Se vocês têm alguma dica pra mim. Alguma receita. Qualquer coisa. Se vocês quiserem comentar, comenta aqui pra mim. E... Dá boa noite pros meninos. Ele é muito tímido. Vocês não tão vendo? Por isso que vocês falam que eu não quero mostrar. Ele não é que eu não quero mostrar. Ele não gosta de aparecer. Ele fala que quem gosta de se expor sou eu. Ele não. Né? Fala pra elas que você não gosta de aparecer. Olha lá, viu? Ele ficou muito de vergonha. Então é isso. Um beijo. Um beijo meu. Um beijo do réu. Um beijo do Nildo. Bernardo. É, ele chama ele de Bernardo. Mas ele chama de Rael. Então como o nome dele é os dois, né? Então cada um chama como quiser. Então é isso. Big beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.